A primeira partida como titular Não tem nada para fazer Não tem nada aqui Atividades, eu não sei se tem giro Tem 400 Investimento, vamos comprar Caramba 255 mil no apartamento pequeno ainda Eu estou investindo no rebelde Vamos gastar metade do nosso salário Bora Voltando Vamos voltar Rolando Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo Olha aí Olha o Martins O goleiro Argentinho É o Wesley Se ele está, se eu estou, ele não está, né? Olha lá, olha lá, gente Vai jogar com a gente, pô Bora lá Tacante central Olha o B ele vai jogar com a gente, pô E o Kanazaka Olha o Campbell voltando É interessante o Campbell voltar É interessante o Campbell voltar Por que isso? Eita, coçando bem Eita, coçando bem Norwich City Football Club Vamos nessa Eu não sei qual que é o nome Carol Road Carol Road Tem que respeitar os caras, né? Eles subiram junto com a gente Eu tenho no mínimo nota 9? Que foda Ah Poxe bola Vou colocar isso aqui Essa câmera é zoada Tentei tocar Porque não dá pra ver muito campo Vamos É, o titular pra não sair mais na planta Bailey Bailey Ah, foi o Bailey que me deu passe Acho que foi No 31 Sete gols em sete partidos Olha Eu confirmo Placar um a zero Sorensen Sorensen é dinamarquês Não sei se está na Copa Atenção, devolve a bola de graça Ah Bailey Enfiou Bola rápida Ah, droga Recuperaram a bola Sem falta Um Um Quase Esse cara aí não é destaque da nossa transmissão por acaso, Caio Quero te ouvir, olho nele Ele vem demonstrando um faro Olha o gol Nossa, que golaço Começou Começou Do Sam Olha isso Achei que tinha sido mais pro 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 ângulo, mas tá bom Pra recomeçar o jogo Dois a zero Dois a zero No placar Não toca assim, pô É, o North é um time bem mais simples, né? Que os outros Chegou bem Intercepta Mata o ataque E também é o primeiro que a gente tá jogando com um pistolaire, então dá pra fazer mais coisas Uh Uh Procuro voltar à posição natural, já tô Boa Chega bem, acaba com o ataque Tô gostando da postura do time fora de casa, Vilani Eles estão mais com a posse da bola E isso tá permitindo a vitória parcial Ah, nossa Ficou pouco, né? Achei que tava na linha Ah, para? Que isso Mesma linha, pô Tô me roubando, hein? Cadê o VAR da Copa? Cadê o VAR da Copa? Deu bem Se posicionou e cortou a bola Boa bola, mandou por cima Que isso, velho Aparece a zaga pra roubar O campo aí, ó O campo aí, ó Vai avançando bem Ricardo Ele puxou pra cara pra puxar em diagonal Pra deixar E o lance não deu em nada A gente tem que aplaudir esse goleiro, Vilani Salvou a pátria Era uma bola difícil de pegar Que susto, Caioba Pelo menos agora dá pra jogar na moral Respirar, abaixar um pouquinho a tensão A chance é boa, será que agora? Que defesa fantástica É Fui mau no décisão Pressionou bem e cortou Que bom Chegou pra fazer Hum Putz Olha só Inacreditável Vilani tá fechando o gol Bola direto Viaja pra área Afasta mal A bola cruzada Bora cantar A retranca tá armada Tão chamando o adversário pro campo deles É pra fazer Bate cruzado, pô O que é isso? A finalização foi de muito perto Vilani Defesa de puro reflexo Leon Bailey Olha o gol Boa Achei que não ia Tocar Ih, olha o negócio abogado ali Ih, torcido na arte, ó Tudo gêmeo ali no meio Pegou na veia Pegou na veia Indemensável O jogo se encaminha por uma goleada histórica Tem muito jogo por vir O chocolate se desenha Nossa, tá Sobe a placa dos acréscimos Só mais um minutinho Nossa Boa O Aston Villa ganha Arrebesso Porra, não tem impedimento No lateral Boa Quem fez o gol? É o Bar... Barnes? Não sei o nome dele Não sei o nome dele O que fez? Barry Barry Allen The Flash The fastest man alive Eu acho o símbolo da marca Que faz as camisetas bonito Mas... Obtenho aproveitamento Ixi... Tudo aí não vai ter como A gente não vai chegar nem nos 70 Se segura a segurança Apita o árbitro A bola Se segura a segurança Grandinho Grande frase do pensador Trila o apito Toca na bola Começa a etapa final De um jogo até aqui De uma equipe Trila o apito Apita o trilo Intercepta a bola no ataque Boa Leon Bailey Bailey Mano a mano Com o goleiro Pra fazer Defendeu Vai mostrando o serviço Goleiro A chica No lugar do roll Roll Bateu Bateu por cima na área Por cima e roll Lava ligado Pra afastar o escanteio Chegada providencia Amária A Premier League vai entrar em campo novamente Anote aí Norwich contra o Leicester É um jogo que promete Vilani Eu acho que a gente vai ter uma boa partida Cortou Com pressão no ataque Bora, 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 bora Boa Toca pro meio Toca pro meio Isso Na cama Na cama Na cozinha Na sala de estar Se atrapalhou sozinho Daniel Sinai Daniel Sinai Cristos Tsoules Ih, rapaz Tomei um chapéu Aí é foda Tem que caprichar Tentou A inversão A bola foi muito forte Muito alta Arreverso de graça Bola enfiada Que lance Gool Mais um Pra festa Hattrick O Não Esse é o quarto Né? Um pouco Poquetinho Uma bola enfiada Desarrubando completamente A zaga E aí Ele soltou uma bomba De lá mesmo Indo a finalização De meia distância 5 a 0 Massacre em campo Ele não entendeu Perdeu a sintonia Onde é que acabava o campo Dez gols em sete chocs Movimentação Na beira do campo Olha o Sgt Será que esse é o que Que foi convocado? Achei que ia tomar outro Chega só na bola Que isso? Boa Boa Teve um Sgt Que foi convocado Para a copa Não sei quem é Vale a pena Rever esse gol Vale a pena Rever de novo Ó bem A nota O Bogard Desse saiu Entrou Hubert Bogard Em Liverpool Tem rede Balançando Gol no Enfield Guga Saiu o primeiro Gol do Liverpool A nota lá Que é dele O príncipe do Egito Salah Largou Um foguetasso De longe E conseguiu vencer O goleiro Um golaço O placar agora É de dois a um Aos vinte e dois minutos Do segundo tempo Valeu Natália Tamo junto Caralho Gol Eu não esperava esse gol Eu não esperava esse gol Galvão diria Virou um passeio Massacre A marcação Bobioli O time armou um contra-ataque muito rápido E o detalhe é que tinha pressão da marcação Mas a finalização Saiu com muita eficiência Olha isso Bonito chute Ó O Barry indo embora Entrando Ó O Gerard Deve tá feliz né Pó Droga O relógio marca O relógio marca Vinte e cinco minutos da segunda etapa Não passa Ele corta Não Futebol ao vivo É como a EA TV O futebol na sua casa Vai ser um bom jogo Guga Pode anotar aí no seu calendário Não dá pra perder Atenção Gol no Hudson Park É mais um gol Guga Meu Deus Um ataque Toffs Agora o placar é de dois a zero Aos vinte e nove minutos da segunda etapa O plantão esportivo Natalya Lara Crack Valeu Despaixa a bola dali Toque pro Hachika Hachika Ó o Hachika é famoso Tem o nome no jogo É famoso Posicionou e cortou a bola Bola pro Bailey Preciso É mal Sei lá quem Tem que saber o nome dos caras Do Rotterdam sabia já A bola tá rolando no Hudson Park E teve gol na casa do Everton Olha isso olha o gol Mano a mano não tem como não Mano Mano a mano Não tem Não é muito forte Esse gol eu destacaria o posicionamento Tava no lugar certo na hora certa E a queima roupa não tinha como perder E aí E aí E aí E aí É só esperar o apelo final Golhada decretada Desculpa a interrupção a pouco Só pra confirmar O Everton foi quem marcou lá 3 a 0 agora no placar não faz tão fácil é sensacional a conclusão foi a queima-roupa mas o goleirão se superou e lá vem o escanteio do bailey afasta arrepio escanteio Que horrível 7 defesas, porra A última volta do ponteiro do relógio Meu deus, passe errado Em profundidade nas costas da zaga Boa, cadê? 6 gols, caralho Tinha que entregar duas do jogo Taxa de conversão 50%, tinha que ter 75 Nossa, só chutasse extremamente pouco Olha o gol Esse gol foi fácil Nossa, é rosa O bom dia foi que entra depois Na cama Saiu Produção Ela vai ver Tinha que ir Tinha que te Tinha que ir